Olha galera, o seguinte, eu sei que muitas pessoas visualizam esse tipo de imagem aqui e automaticamente pensam no seguinte, pensam em pegar a caneta e pensam em simplesmente vetorizar. Vem aqui, passar assim por cima e tudo legal, tudo certo, vamos vetorizar. E aí está bacana a vetorização e faz dessa forma. Eu super entendo as pessoas quando tem esse pensamento, porém isso deixa umas pontas aqui, tá vendo? E por mais que você tenta vetorizar, você vai perceber que em muitos momentos é melhor você criar basicamente utilizando formas. Só que uma vetorização dessa daqui para um cliente, quando um cliente pede para você vetorizar, ele costuma ser bem duro, incisivo na questão de qualidade, de distância entre as coisas, que tudo funcione perfeito aqui dentro. Então nós temos que entregar isso para ele com as mesmas medidas, espessura, distância de tudo. E como que nós vamos fazer aqui essa vetorização? Por mais que leve tempo, o correto seria você utilizar essas formas aqui, elipse, retângulo, retângulo, polígono. Então nós vamos começar aqui usando o retângulo de três pontos. Nós vamos clicar aqui na borda, e vamos trazer com o shift até aqui. Eu vou soltar e vou levar isso aqui para cima. Então deixa eu levar aqui um pouquinho mais para cima. Vou levar isso aqui para cima. Pronto. Aqui está pronto. Aí o que eu vou fazer? Como eu queria, porque aqui embaixo não tem como eu pegar exatamente a mesma largura, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar nessa borda, vou trazer aqui e vou clicar na borda ali e fazer uma cópia disso. Pronto. Usei basicamente aqui o mesmo tamanho, tá? Então agora eu vou fazer o que? Eu vou clicar aqui com o ctrl pressionado e vou transformar esse canto em quinas em um canto em curvas, tá bom? Depois eu vou dar um ctrl c e um ctrl v. Ou antes até mesmo de eu fazer isso, dar um ctrl c e um ctrl v, eu posso simplesmente vir aqui e falar, não, eu quero agora já fazer aqui essa parte interna. Então pronto, ó. dou um ctrl k, separo os dois e aí eu venho aqui agora, seleciono tudo e faço o que? Clico aqui e rotaciono. Certo? Fiz uma cópia. Eu vou trazer essa base aqui, ó. Vou tirar até o eixo de rotação. Vou trazer essa base, ou melhor, o canto para cá, ó. Para encaixar certinho. Então ele encaixa basicamente certinho ali. Então essa é a lógica da vetorização correta, né? Isso aqui é como você tem que pensar. Agora você vai observar o seguinte. Isso é legal até mesmo para você criar, desenvolver uma logo, você saber esses parâmetros aqui. Toda forma, ela possui pontos, tá? Se eu pegar aqui, ó. Por mais que seja uma forma criada aqui, ó. Tanto a forma como o retângulo possui pontos. Se eu converter em curvas aqui, vai ser pontos. Quanto aqui já está em curva e é pontos. Então esses pontos, eles vão me ajudar a encontrar a distância perfeita de uma linha a outra. Então se eu pegar a ferramenta elipse, eu vou aqui, ó, nesse nó. Com o shift pressionado, ele vai bater naquele nó. E com o control eu vou abrir e vou fazer uma elipse perfeita. A minha elipse vai bater exatamente na borda. Certo? Aí sim, depois disso, eu posso fazer o seguinte. Eu posso fazer um contorno externo, tá? E bater ele ali na borda. Só que ainda assim corre o risco de eu errar. Então eu vou fazer o quê? Eu vou repetir a minha ação. Eu vou vir aqui, vou buscar o nó que fica aqui próximo. Ó, geralmente ele fica aqui, ó. Isso. Clico, levo com o shift até o outro nó. Ó, solto e com o control eu faço uma outra elipse perfeita. Então eu vou colocar aqui o contorno branco pra você ver, ó. Eu tô fazendo devagar pra detalhar bastante pra você, tá? Então eu faço isso aqui. E aí o que que eu faço aqui agora? Agora sim eu posso utilizar um contorno aqui. Então eu venho aqui, ó, e vou utilizar exatamente o contorno pra ficar igualzinho aqui. Então, ó, pego a ferramenta contorno e faço um contorno externo. Esse contorno eu vou copiar essa distância dele. Porque essa distância aqui é que vai determinar essa minha largura. Pra que saia tudo exatamente como é na vetorização. Tá legal? Então eu venho aqui, dou um control k separando os dois, né? Pronto. Coloco de branco e deixo aí. Agora eu vou pegar essa lateral aqui e vou fazer o seguinte. Eu vou aplicar um contorno. Então, ó, vamos lá. Vou pegar daqui, ó. Eu vou aplicar um contorno. Deixa eu... Até posso fazer assim, ó. Se eu quiser, ó. Deixa eu pegar o retângulo. Tá aqui o retângulo. Eu posso copiar aquele valor ali. Deixa eu bloquear aqui. Vou copiar o mesmo valor ali. O mesmo valor aqui. Então nós estamos trabalhando com o mesmo deslocamento. Só vou aumentar. Por quê? Porque agora eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso vir em cima dessa linha. Posso criar um ponto. Trazer ele exatamente pra interseção. Que é onde se encontram as duas linhas. Eu tenho esse encontro aqui. É um control perfeito, ó. Certo? É a mesma largura. Então tá aqui a minha forma. Toda perfeita. Eu posso, se eu quiser, ó. Dar um control Q. Clicar nesse nó. Vim aqui e separar essa curva. Deletar esse ponto. Deletar esse ponto. A linha vai permanecer ali. Então, a partir do momento que eu faço isso, ó. A partir do momento que eu faço isso, eu consigo aqui fazer alguns ajustes. Pequenos ajustes. Pra que saia tudo como eu desejo. Venho aqui. Primeiro ponto. Excluo tudo isso com a ferramenta segmento virtual. Então eu faço exatamente isso. Venho aqui. Faço isso. Aqui dentro, ó. Corto aqui. Corto aqui. Corto aqui. Corto aqui. Corto aqui. Então eu pego a preenchimento inteligente. Clico aqui. Eu tenho a minha forma perfeita. Que saiu exatamente do meu desenho. Tanto aqui, quanto aqui. Possui exatamente a mesma medida. Então, essa é a forma correta de você fazer uma vetorização. Quando você vê a presença de formas. Tá bom? Então eu vou aqui, ó. Aplicar aqui basicamente o mesmo fundo. Só pra que você tenha uma noção real. Ó, vamos lá. Pegar aqui essa cor. Vou mandar pra baixo. Aí eu seleciono. Então, ctrl G. Seleciono aqui os dois. Aperto a tecla C. E a tecla E. E aí eu tenho a minha forma aplicada aqui. Utilizando as técnicas das formas mesmo. As formas básicas do Corel Draw. Então é isso que você tem que fazer. É dessa forma que você tem que trabalhar. Tá legal? Então fica essa dica pra você. Quando você sentir a presença das formas. Utilize formas. Porque as formas vai te proporcionar a curva mais perfeita. E a proporção mais perfeita que você pode ter. Tá legal? Tá legal?